Várias pessoas se reuniram para ver o que tinha acontecido. A vítima foi identificada pela polícia como Guilherme Silva Santos. Segundo testemunhas, o homem não aceitava o fim do relacionamento e sempre tentava reatar. Por isso, sempre estava aqui em Taboazeiro, na casa da ex-companheira. E de acordo com essas pessoas, ele também sempre se apresentava muito agressivo. Hoje de manhã, ele fez isso novamente, apareceu aqui na praça. Só que ele veio com aquele carro branco. De casa, a mulher viu o carro estacionado aqui na pracinha. Foi então que ela chamou o irmão para acompanhá-la. Os dois desceram e aqui embaixo, Guilherme viu os dois. Foi aí que então começou uma briga. Moradores disseram que essa discussão durou cerca de 10 minutos, até evoluir para as agressões. A polícia falou que a vítima deu socos no ex-cunhado, que para se defender, pegou uma pedra e jogou no suspeito, que foi atingido na cabeça. Guilherme morreu no local. Já o homem que jogou a pedra saiu e foi para a Delegacia Regional de Vitória, acompanhado da irmã. Uma parente conversou com a nossa equipe e contou como era o relacionamento da vítima e a mulher. Ele sempre vinha aqui no prédio fazer show, xingar ela, ficar ameaçando ela, falava que ia matar ela. E ficava perseguindo ela, ficava escondida atrás dos carros. Inclusive até tomei a frente, eu chamei a polícia, porque ele estava aqui atrás dessa árvore, escondido, esperando ela sair de manhã cedo para trabalhar, para poder falar o tempo todo que ia matar ela, que ia matar ela. Ela explicou que o homem tinha mania de perseguir a ex-companheira e que deste domingo ele também foi atrás dela. Tinha mais ou menos de um mês a dois meses que eles estavam separados. Acho que tinha mais ou menos umas duas semanas que eles voltaram. A mulher disse que já tinha falado para eles terminarem. Sempre falava para minha irmã assim, olha, você termina, mas você não volta mais, porque senão isso vai causar um dia tragédia. E foi o que aconteceu, né?